Olá, está no ar Ouro Fino em Campo, programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa que há quase 30 anos leva até você soluções e conhecimento para o dia a dia do seu negócio. E é carnaval, mas como a vida no campo não para, hoje a gente está aqui para falar de inseminação artificial em tempo fixo e controle de mastite. Fique com a gente! O assunto abre alas do Ouro Fino em Campo é mastite, o principal problema da pecuária leiteira. O médico veterinário Gustavo Paranhos mostra como deve ser o tratamento da doença clínica. Olá, amigos da Ouro Fino em Campo! Hoje eu vim falar da mastite, uma dor de cabeça tão constante para o produtor de leite. Eu vou mostrar para vocês como fazer a higiene e o manejo adequado dentro do fosso. Antes do início da ordeia, é importante que as instalações sejam limpas e desinfetadas. E, amigo produtor, não pode esquecer, o seu equipamento tem que estar muito bem limpo, muito bem higienizado, para não estar passando uma bactéria de uma vaca para outra, porque temos a mamite contagiosa. Para iniciar o manejo, o responsável pela ordenha, o ordenhador, ele tem que dividir os lotes de acordo com saúde e sua categoria. O ordenhador deve estar com as roupas adequadas como eu estou aqui, com avental limpo, botas limpas, luvas. Por quê? Para evitar a transmissão de doenças. Antes de iniciar a ordenha, o ordenhador tem que fazer o procedimento do teste da caneca de fundo escuro. Para quê? Para visualizar se a vaca está com mastite clínico ou não. Esse leite está bom, essa vaca pode ser ordenhada. Já essa vaca já está apresentando grumos. Isso que significa que essa vaca está com mastite clínica, aquela mastite que a gente vê, que é visual. Então a gente vai ter que separar ela do lote, tratar ela e descartar esse leite. O tratamento deve ser feito com ciproláquio. E lembrando, seguir as recomendações de bula. Após a ordenha, devemos lavar e desinfetar todo o ambiente. E isso deve ser realizado durante todas as ordenhas do dia. Vale lembrar que a limpeza não deve só ficar dentro da ordenha, mas em todo o ambiente que o animal fica. Olha só, a importância depois da ordenha. A vaca permanece em pé, porque o teto continua em aberto. E aí pode encaminhar infecção para dentro do animal. Se você, produtor, seguir todas as nossas orientações, com certeza a mastite não vai ser um problema para você. Obrigado e até a próxima. Agora a gente tem uma dica para os pecuaristas que estão procurando touros para repasse. A repórter Fran Espadar esteve em Goiás, na Fazenda Barreiro, que comercializa esses animais. Confira. Nós estamos no estado de Goiás, mais precisamente na cidade de Silvânia. E viemos conhecer o projeto da Fazenda Barreiro. E quem traz mais detalhes sobre ele para nós é o Francisco Xavier, que é administrador da Fazenda. Francisco, obrigada pela sua participação. Conta um pouco para a gente qual é o foco do trabalho aqui. É um prazer estar com vocês. O foco da Fazenda Barreiro é a criação de Nelore PO, visando a venda de touros reprodutores e de matrizes de alto valor genético. Nós estamos com, compreende a Fazenda Barreiro em 2.300 hectares, os quais a gente faz uma integração entre lavoura e pecuária, tendo hoje 900 hectares de pastagem, 700 hectares de soja, intercalado com milho, e o restante são reservas. E é onde a gente dá muita importância, hoje, para que a gente possa ter a harmonia dentro da fazenda, com a criação de gado, com a plantação, e não agredir muito ao meio ambiente. Então, a gente observa muito a questão da forma e de como se fazer essa integração, dando condições adequadas para uma grande produtividade, tanto no rebanho como na lavoura, mas tendo também a grande preocupação de preservarmos as nascentes, as reservas e os remanescentes da nossa fazenda. A gente trabalha aqui com o melhoramento genético, nós participamos do PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético da ABCZ, nós fazemos toda a parte de acasalamento, tendo a prioridade de sempre estar no positivo, avaliando a matriz com a sua cria ao pé, para que a gente tenha um ascendente no rebanho. Para isso, a gente usa touros que são melhoradores, que têm um índice nos sumários positivos, para que a gente possa ter precocidade, habilidade materna, e uma grande parte desse contexto que faça com que a Fazenda Barreiro seja autossustentável. A Fazenda Barreiro, inclusive, participa de provas de ganho de peso, né? É, nós já, em parceria com a ABCZ, com a Associação do Nelore, nós já ministramos duas provas de ganho de peso aqui. Ultimamente, já estivemos junto com a Embrapa, com a GCZ, participando de outras provas, e com a grata satisfação, a gente tem obtido alguns bons resultados, de fazer campeões de prova, estarmos entre os 4, 5 melhores, numa avaliação que tem 20 a 25 criadores de várias regiões do Brasil, e isso é uma das ferramentas que a gente utiliza, para que a gente possa levar ao mercado um produto de alta qualidade. E como faz para o mercado entrar em contato, para ter acesso a essa genética que vocês estão produzindo aqui? Olha, nós estamos no município de Silvânia, como foi dito, estamos próximos à cidade de Anápolis, é só entrar em contato, e a gente espera aquele que estiver interessado em vir conhecer o nosso trabalho, e com certeza virar o nosso potencial cliente. Tá certo, Francisco, obrigada pela sua participação, viu? Então, para saber mais informações, é só ligar no telefone que está aparecendo na sua tela. Pausa para o intervalo, e a seguir tem um bate-papo sobre ressincronização, em outras palavras, uma segunda IATF. Não saia daí, a gente volta já já. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o EVOL, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação, dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol, único no mercado de endetocidas, o EVOL age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. EVOL, a marca da evolução dos endetocidas. Superion é a solução da Ouro Fino Saúde Animal para o controle eficiente de carrapatos, bernes, moscas dos chifres e tratamento de bicheiras. Com formulação pioneira de dois modernos princípios ativos, o fipronil e o floazuron, o Superion age rápido e por longo período com fácil aplicação, evitando o estresse do animal e facilitando o manejo. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Superion. Ouro Fino em Campo está de volta. A primeira IATF não deu certo? Então, calma que é possível fazer outra e essa técnica se chama resincronização. Já que mesmo em feriado, a vida do campo não para, a gente está hoje aqui no quadro em discussão para falar sobre resincronização e o nosso convidado é o médico veterinário Bruno Freitas. Olá, Bruno. Muito obrigada pela sua participação. Olá, Juliana. Obrigado você pelo convite. Bom, então nosso bate-papo sobre resincronização, que nada mais é que uma segunda IATF, Bruno. Exatamente. Juliana, a resincronização é uma re-IATF. Então, o produtor, o médico veterinário, faz um novo protocolo de IATF que possibilita com que essas fêmeas sejam inseminadas de novo. Bruno, me fale das vantagens, então, dessa resincronização. As vantagens são muitas. Dentre elas, né, Juliana, uma coisa que é muito importante, nós aumentamos os nascimentos de bezerros de inseminação artificial. Então, como você insemina essa vacada de novo, novamente, você aumenta o número de gestações de inseminação artificial, que geralmente são animais de melhor genética, e aí o maior peso desmama, por exemplo. Bom, então o produtor fez a primeira inseminação, a vaca não emprenhou, ele vai dar uma segunda chance, e aí o resultado vai ser bom? Isso, Juliana. O resultado depende muito da primeira inseminação, né? Claro, se a primeira inseminação for muito boa, então não dá pra gente esperar um índice muito bom da segunda, porque as melhores vacas já emprenharam na primeira. Mas hoje aí, em média, nós falamos em média, a soma das duas inseminações em gado de corte tem gerado aí 75%, 78% de preenso, o que já é muito bom, né? Com certeza. E qualquer animal, qualquer categoria, novilha, vaca, pode passar pela resincronização? Qualquer categoria, viu, Juliana? Então, tanto vacas paridas, vacas solteiras, novilhas, não tem problema não. Todas elas podem receber o protocolo de resincronização sem problema algum. E o protocolo é muito diferente da IATF, da primeira IATF? É até interessante essa pergunta, Juliana. O protocolo não é diferente desde que você utilize a resincronização chamada tradicional, que é quando o médico veterinário passa o ultrassom 30 dias depois da inseminação, vê quem está vazia, e aí quem estiver vazia, começa um novo protocolo. Essa é a tradicional. Nos outros métodos de resincronização que nós temos, muda pouquinha coisa o protocolo, viu, Juliana? Mas, basicamente, é muito parecido. Então, há outros tipos de resincronização, Bruno? Há outros tipos. Hoje, nós contamos basicamente com três tipos de resincronização. Então, a resincronização tradicional, que foi essa que eu falei, a Resinc-22, que aí já é um pouquinho diferente, o protocolo começa um pouquinho antes, e hoje a Resinc-14, que é a técnica mais moderna, que necessita de ultrassom Doppler para fazer o diagnóstico de gestação, é bem moderna, bem atual, ela é um pouquinho diferente esse protocolo aí. É, um pouquinho diferente, mas que está causando um alvoroço aí pelo país, né? Porque, recentemente, você esteve aqui com a Michelle Bastos para falar sobre essa técnica e vai fazer a diferença, né? Vai e já está fazendo, viu, Juliana? Então, como toda a tecnologia, lógico, é novidade, então, requer muito cuidado para que não seja feita errada, mas, desde que feita de maneira correta, ela encurta demais o período entre uma inseminação e outra, chega muito perto do modelo fisiológico aí, que seria a vaca dando cio a cada 21 dias. Bom, para fazer a IATF, a ressincronização, é preciso um bom protocolo, e o Orofino Saúde Animal pode ajudar? Com certeza, Juliana, podemos ajudar. Nós temos o protocolo mais completo do mercado, então, como você mencionou, precisa de um bom protocolo, né? Então, o Orofino está aí para oferecer esse tipo de solução para o produtor. Ok, Bruno, muito obrigada por ter vindo nessa terça de carnaval, levar informações e soluções para o nosso homem do campo. Até a próxima. Até a próxima. E, ó, você pode participar e sugerir temas aqui para o quadro em discussão. É só mandar a sua sugestão no e-mail ourofinoencampo, arroba ourofino.com, pelo 0800-941-2000, e tem ainda o WhatsApp 16981818687. Participe! Hora de anotar o que foi destaque no programa de hoje. Ciprolaque, linha de reprodução. Para garantir a eficácia do produto, siga as doses e as recomendações de Bula. Não esqueça de consultar sempre o médico veterinário. Mais informações no site orofinosaudeanimal.com. Aproveite o feriado com a família. Espero que no quesito conteúdo, nossa nota seja 10. Amanhã tem Orofinicampo ao vivo, às 11h30 da manhã, hora de Brasília, sobre reprodução bovina. E, claro, você é o nosso convidado mais do que especial. Tchau, tchau! Orofinicampo ao vivo, às 11h30 da manhã, hora de Brasília, e, claro, você é o nosso convidado mais do que especial. Orofinicampo ao vivo, às 11h30 da manhã, hora de Brasília,